Que precisa de saúde com economia, eu tô falando ó, do cartão Faciliter. Com ele, você tem descontos de até 70% nas melhores clínicas, consultórios e laboratórios de João Pessoa e também várias cidades do estado. Isso pra consultas, exames e também cirurgias. Sem falar nos descontos em vários outros segmentos. O plano individual custa só R$ 22,50 a mensalidade. Mas se você quiser desconto pra todo mundo da sua casa, aí não chega nem a R$ 40,00. Só R$ 38,50 por mês. E você ainda vai ganhar uma consulta especializada grátis todo ano. Gente, é muito bom. É uma rede de grandes especialistas credenciados pra cuidar de você com preços acessíveis e um atendimento top. Tá esperando o quê? Ligue agora 3578-2090 e faça a adesão e comece a cuidar da sua família. Cartão Faciliter é mais saúde pra você.